Você não está vendo e eu tô trabalhando Não está escutando e eu tô trabalhando Trabalho no silêncio por você O que eu faço agora, só depois você vai entender Você não está vendo e eu tô trabalhando Não está escutando e eu tô trabalhando Trabalho no silêncio por você O que eu faço agora, só depois você vai entender Você vai entender